Oi gente, eu continuo sentando aqui no solzinho, uma da tarde, 24 graus aqui no sol, 24 graus, ah, alegria, mas mesmo assim a gente tem que usar uma jaqueta. Agora eu optei por uma jaqueta de vento, né, que leve vento, nós temos aqui, então isso engana, a gente tem 24 graus aqui, mas o vento passa e a gente pode facilmente pegar um resfriado nessa época do ano. Mas gente, um pouco de ironia não faz mal gente, ajuda ao desenvolvimento, Romênia dá 5 milhões de doses para a Alemanha, é, a gente, uns e outros dizem, ah, Caio, tenha mais respeito e tal pela situação, não gente, tudo isso a gente só aguenta chorando ou rindo, e eu optei por rir, por fazer certas ironias a esse momento que nós estamos passando, porque muitas coisas não tem mais explicação, aliás, desde o início. escutam só, o ministro federal da saúde organizou 5 milhões de doses adicionais para a aceleração pretendida da picada na Alemanha, novamente impurando dele e chumbo, né, para a aceleração das picadas na Alemanha. Eles estarão disponíveis a partir da semana de 24 de janeiro, disseram fontes do ministério. As doses são uma cota da União Europeia, que foi destinada à Romênia, mas não é necessária lá. Embora a Romênia, com uma taxa de vacinação de cerca de 42 a 40%, seja um dos países com os números mais baixos da União Europeia. Pois é, a Romênia, eles optaram pelo jeito, pelo que eu vejo, andar por um caminho diferente. Se a gente vê os dados, mostra também dados diferentes, quer dizer, resultados diferentes. A incidência na Alemanha, por exemplo, é de 470, desculpem. E nós temos atualmente 72% de imunes. A Romênia, eles têm uma incidência de 251. E 42% de toda a população receberam apenas, até agora, a primeira. Sobre a segunda, não achei dados. A Romênia conta, isso também não vou deixar de mencionar, a Romênia conta com 40, desculpem, quase 20 milhões de habitantes. A Alemanha, com 83 milhões de habitantes. A Romênia, hoje, conta com 59 mil falecidos, partidas, com 20 milhões de habitantes. Com o de Covid. A Alemanha, com 115 mil partidas. Eles, então, a Alemanha, tem praticamente o dobro de partidas, enquanto a Alemanha tem quatro vezes mais população. Então, vocês podem ver que, comparando a Romênia, na verdade, tem o dobro de falecidos, se a gente ver isso, por milhão de habitantes. Por que será que a Romênia age dessa forma? Por que será que eles, simplesmente, passam 5 milhões de doses que eram previstos para eles? Adiante. Qual é a explicação? O que pode ser? Talvez, eles não têm dinheiro que chegam para pagar. Então, não podem ou não querem se endividar mais. Mas, isso também, a gente não sabe. Talvez, o povo que não queira. E, lá, não existe a obrigação. E, talvez, o governo diz, ó, tantas pessoas ficam na fila. Para essas, nós temos. Mas, os outros já mostraram, depois de dois anos, ó, um ano agora, mostraram que eles não querem. Então, a gente não adianta comprar mais, porque não tem como administrar. Eu acredito que seja, 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 seja mais isso. Né? Ou, o próprio governo acha que nós temos que enfrentar isso tudo, tentar chegar a uma imunidade de rebanho natural. Talvez, também. Né? E, aceitam o número maior de partidas. Pode ser, também. Mas, no momento, agora, a gente vê a incidência, que é praticamente quase a metade da incidência que a Alemanha tem. Né? Enquanto, lá, se encontram 42% que recebeu a primeira picada. Não se sabe quantos são totalmente imunos. Provavelmente, menos. Provavelmente, 40, um pouco menos. E, na Alemanha, está contando com 72% de imunos. No total, com as 5 milhões de doses, cerca de 32 milhões de doses de picadas deverão estar disponíveis nas três semanas seguintes, a partir de 17 de janeiro, na Alemanha. Isso inclui um total de 12 milhões de doses da BioNTech e 20 milhões de doses da Moderna. Isso também tornaria possível a picada impulsionadora para todos os que a quiserem. Por enquanto, ainda, se fala para as pessoas que a quiserem, né? O governo federal estabeleceu a meta de atingir um total de 30 milhões de picadas até o final de janeiro. É. Dando, assim, toda a força para as pessoas delim a asa, né? No outono, o ex-ministro federal da Saúde, Jens Spahn, ainda havia re-recionado a entrega de doses, a fim de picar primeiro todos os estoques que eles tiveram ainda disponíveis. Durante o inventário, no Ministério da Saúde, em dezembro, o seu sucessor, o novo ministro, Karl Lauterbach, que está, assim, né? Conectado muito bem com as empresas farmacêuticas, alertou sobre possíveis gargalhos em janeiro. Havia sido encomendada, muito pouco picada, para a campanha de reforço. A primeira coisa que ele fez, né? Foi procurar encomendar milhões e milhões. Enquanto isso, a BioNTech, isso vai deixar muita gente feliz da vida, mas isso também a gente vai falar nesses vídeos nossos, está trabalhando com seu parceiro americano Pfizer, é uma picada adaptada à variante Omicronzi. Uma versão adaptada para isso poderia estar pronta já em março. Enquanto isso, aqui já se fala que, em meados de março, a grande onda provavelmente já passou pela Alemanha. O CEO da empresa, Hugo Zahim, anunciou na terça-feira, em uma conferência sobre saúde do banco americano J.P. Morgan, um ensaio clínico da picada terá início no final de janeiro. Aqueles que gostam de se encontrar na fila, vão ficar todos felizes, gente. Com a expectativa de novamente ter uma vacina contra o Omicronzi. Onde o próprio Hugo já falou que vão ser provavelmente ser aplicadas três dessas para então passar por isso. O CEO da Pfizer, Albert Buller, enfatizou que as empresas estão desenvolvendo a nova picada por sua própria conta e risco. Própria conta? No passado, eles ganharam ajuda do governo e não sei o quê, e agora falam de própria conta? Oh, que empresas com coração, né, gente? Sabendo que agora eles fizeram bilhões e bilhões de euros de lucro, e agora falam da própria conta. Mas estaremos prontos, diz ele, mantendo a expectativa de até 100 milhões de doses até o final de abril. 100 milhões de doses, gente. BioNTech e Pfizer antecipam a demanda até 4 bilhões de doses de picadas em todo o mundo para o ano de 2022. Olha que sucesso. Quem, já posso dizer para vocês, quem ainda não investiu nessa grande e forte empresa, está na hora de investir, porque eles vão tirar um lucro, gente. Agora vocês vão me perguntar, oh, Caio, você investiu? Claro que não, gente. Claro que não. No ano passado, as empresas produziam 3 bilhões de doses de suas picadas. Para 2021 e esse ano, a BioNTech esperava pela última vez vendas de mais de 30 bilhões de euros no total, a partir da picada. A Pfizer e a BioNTech estimam sua participação no mercado em 80% na Europa. Gente, 80%! Eles dominam tudo aqui, claro, né? Aqui só se fala da BioNTech e da Moderna. 80% eles dominam o mercado europeu e em 74% nos Estados Unidos. No momento, o mercado europeu, o continente que mais aplica, né, gente? E não se esquecem do Israel, né, onde 100% vem da BioNTech. Ah, que empresa que dá lucro, né, gente? Hum, gente, é a hora de investir. Se vocês estão afim de ganhar muito dinheiro, né, com essa picada, investem ali, ah, vai ganhar muito dinheiro, ah! Também na Alemanha, a picada aos fabricantes, que foi aprovada com a primeira picada no mundo no final de 2020, foi de longe a mais frequentemente administrada. Parabéns a todos. Parabéns ao nosso governo. Parabéns às empresas. Bem interessante que, enquanto isso, milhares e milhares de pessoas foram ou receberam outras, né, até bilhões de pessoas talvez já, outras, mas aqui eles não dão a permissão para serem aplicados aqui também. Muito estranho. Esse negócio cheira, né, ele até fede, gente. Vocês sabem, normalmente, onde tem negócio em jogo, onde tem dinheiro em jogo, os negócios começam, depois de um certo tempo, começam a feder. Forte abraço, gente. Até no próximo vídeo. E, pois é, ajuda no desenvolvimento da Romênia. Não, da Romênia para a Alemanha, né? Você quer mais ironia? Pois é. Fiquem ligados aqui. Vocês vão saber muito mais ainda. Até. E aí, Obrigado.